A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. O cartório eleitoral de etapas terá horários especiais de atendimento no Carnaval. Mesmo com a proximidade do fim do prazo para o recadastramento biométrico de Sentinela do Sul e Serro Grande do Sul, o cartório estará fechado nos dias 8 e 9 de fevereiro, segunda e terça-feira de Carnaval. O atendimento será retomado em horário normal na quarta-feira, a partir das 10 da manhã até às 17 horas. Os eleitores de Serro Grande do Sul que ainda não fizeram o recadastramento têm até 10 de fevereiro e os eleitores de Sentinela do Sul têm até 17 de fevereiro para fazer o recadastramento biométrico. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março. Pague o IPTU.